Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo